Adianta você hoje criar uma empresa e não divulgar? Você simplesmente esperar os clientes encontrarem você? Porque pensa o seguinte, quando você quer criar uma empresa física, olha que louco isso. Qual é a primeira coisa que você pensa? Uma das primeiras coisas. Qual? Você vai montar um restaurante ou... Uma das primeiras coisas, vamos lá. O que você pensaria, cara? Eu vou para a parte bem básica agora. Se eu fosse criar um negócio físico, uma loja, e eu ia montar essa loja, um restaurante, seja lá o que for. A primeira coisa que eu ia pensar é onde eu montaria isso? Essa seria a minha pergunta. Por quê? Porque a gente sabe o que é que a localização vai influenciar nas suas vendas, sim ou não? Então, por exemplo, se eu monto uma loja no shopping, eu tenho mais chances de ter mais vendas do que uma loja lá no buraco escuro na esquina. Sim ou não? Por quê? Porque a localização da sua loja física vai influenciar completamente a sua loja. Isso muda no shopping o aluguel é mais caro do que lá no buraco negro. Por quê? Porque aqui tem o quê? Tráfego. As pessoas estão caminhando no shopping. Inclusive no shopping... Tráfego de pessoas. Tráfego de pessoas ali, né? O tempo inteiro. Então, olha que interessante. Até dentro do shopping, dependendo da localização, muda o aluguel. Sim. Perto da praça de alimentação, o aluguel é mais caro do que lá perto do banheiro. Lá no cantão lá do shopping, que tem menos pessoas. Então, quando você analisa por esse ângulo, é a mesma forma para o mundo online. O mundo online é um shopping gigantesco. Você simplesmente abrir um site vai trazer clientes? Não. Você... O shopping... A internet é um buraco negro. É a esquina lá que é mal iluminada, que não tem segurança e que ninguém vai lá. Quantos restaurantes você deixou de ir porque é lá longe? Porque não faz sentido? Sabe? Então, é a mesma coisa que a internet. Então, como... O que eu preciso fazer para ter mais pessoas comprando de mim? Preciso colocar o meu site onde tem tráfego. Só isso. Na melhor localização. No shopping. E isso custa o quê? Custa dinheiro. Então, olha como é que a galera não se liga como o mundo online é basicamente o reflexo do mundo offline. Então, cara, se você quer vender pela internet, você precisa colocar o seu site ou a sua empresa nas melhores localizações onde há tráfego e, dessa maneira, mais pessoas vão entrar no seu site e, dessa maneira, você vai conseguir mais vendas. Essa é a lógica. Então, não faz sentido nenhum hoje você, na minha visão, criar um site, criar uma landing page com o objetivo de vender mais se você não anunciar no Google. Se você não anunciar no Facebook. É a mesma coisa que você falar assim, ó. Ô, Tiago, vou montar um restaurante. Que massa, cara. Aonde? Lá no Cambau. Lá na esquina do não sei o quê. Aí eu falo para você, cara, mas ninguém vai lá. Aí você não chama. Você está se forçando para ir errado a parada, né? Sim, sim. Então, para mim, é a mesma lógica. Então, como é que funciona o Google? Você simplesmente paga para o Google para colocar o seu site nas melhores posições. E melhor posição hoje é a rede de pesquisa. Por quê? A pessoa está pesquisando... Seria o lugar mais indicado para começar. Para quem está começando zero. Que é como gerar a minha primeira venda no Google. Isso. Certo? Perfeito. Então, vamos lá. O Google, ele tem várias... O Google foi crescendo ao longo do tempo. E aí, obviamente, tem vários tipos de campanha. Você consegue criar uma campanha na rede de pesquisa, que é onde é o buscador que a gente falou até agora, que é o lugar mais privilegiado da internet. E também que é meio que obrigatório, né? Se você tem um negócio, você tem que estar lá. Nesse exato momento tem pessoas pesquisando, né? Sobre o que você vende. Sobre o serviço. Aí a galera fala, Tiago, como é que eu já era a minha primeira venda no Google? Aparecendo para quem quer comprar de você. É a resposta óbvia. Onde é que a galera está procurando o seu produto? No Google. Então, você tem que estar lá. Aí o cara chega, pois eu não consigo ver na internet. Aí eu chego para o cara e falo o seguinte, Eita, o que você faz? Ah, eu faço isso. Aí eu vou lá no Google e pesquiso. Isso. Aí eu não encontro o cara. Pois é, e aí? Cadê você? Então, você não vai conseguir vender se você continuar mantendo a sua loja lá no buraco negro. Você tem que ir... Para mim é você abrir um site. Estar na internet sem anunciar. É a mesma coisa que você abrir uma loja física sem abrir a porta. É a mesma coisa. Você não vai ter cliente. Porque antigamente, na nossa cabeça, o cara criar um site era o suficiente para vender. A gente tinha isso, né? Ah, eu quero ter um site. Eu quero estar no mundo online. O que é estar no mundo online? O mundo online é estar anunciando. Por que eu falei tudo isso? Só para você entender a importância de você dominar o Google. Então, quando a gente fala em gerar venda no Google, é você dominar a ferramenta número um de vendas e aparecer na Times Square da internet. É isso aí. Beleza? Top. E ir pagando menos que você imagina. E ir pagando menos que você tenha um site.